Olá, estamos iniciando mais um debate sobre os curtas gaúchos apresentados nesta 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado. A partir de agora, vamos conhecer um pouco mais sobre a produção e os bastidores dos filmes apresentados em Gramado e exibidos ontem à noite aqui na tela da TVE. Na minha companhia, para entender melhor a situação da produção cinematográfica do Estado, o crítico de cinema e representante da Associação dos Críticos do Rio Grande do Sul, o jornalista Victor Hugo Furtado. Sem dar muito spoiler, Victor Hugo, qual o tom dos filmes de hoje? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, boa tarde mais uma vez. Vamos então para essa segunda etapa dos debates, esse ciclo de debates. Mais uma vez, a gente tem, reforçando aquilo que a gente conversou ontem, dessas experimentações, dessa diversidade de temas que o Festival de Gramado propôs na sua seleção, mais uma vez, nos curtas gaúchos. Nós temos dois dramas. O primeiro é um drama bem estabelecido, bem representado, e o segundo é quase que uma experimentação entre drama e documentário. Quem assistiu a Zagero vai entender que existe ali uma crítica social misturada com o drama. Já o Janeiro, do nosso representante aqui, ele é um drama baseado na vida real, na nossa história recente do Brasil, mas com diversas nuances ali, que a gente vai conseguir perceber do que se trata. A gente vai esmiuçar melhor esses filmes. Neste bloco, vamos conversar com os realizadores dos dois primeiros curtas apresentados ontem. Estão aqui conosco, via internet, Victor Di Marco, diretor, roteirista e protagonista de Zagero, e Márcio Piccoli, também diretor do filme. Recebemos ainda, aqui no estúdio, o Ângelo Sérgio, ator do filme Janeiro. Vamos dar início, então, ao nosso bate-papo com Zagero, um filme que reflete sobre a situação das pessoas com deficiência. Vamos assistir a um trecho. Você sabe o porquê que eu estou aqui? É que... O que é isso? Não é corda. Tudo é um exagero, sabe? É um exagero sermos 25% da população e não estarmos em nenhum lugar. Nas ruas, nas urnas, nos palcos. É um exagero não podermos acessar espaços públicos por falta de acesso. E é um exagero o acesso ser feito por pessoas que não precisam de acesso. Exagero é termos a menor taxa de empregabilidade de todas as comunidades marginalizadas. E é um exagero sermos marginalizados porque não é ligado ao nosso corpo. Caetano Veloso já escreveu De perto, ninguém é normal. E a obra que vamos falar agora questiona é tão normal ser normal, não é? Um assunto que está cada vez mais presente nas nossas vidas e que tem norteado a produção cinematográfica de vocês, não é, Victor e Márcio? Sejam bem-vindos. Olá, tudo bem. Sou o Victor. Eu sou o Márcio. Muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. Você quer pergunta? Ah, sim. Não, sim. A gente já vem fazer... Desde 2020, quando a gente lançou o nosso primeiro filme, a gente já vem tentando falar um pouco mais sobre essa temática e, principalmente, também não só falar sobre a temática, porque eu acho que existe também essa falácia de que o filme fala sobre uma temática, mas eu acredito muito que o cinema e que o filme, ele também é, ele faz parte de uma pesquisa de como que a gente consegue, enfim, tornar, no nosso caso, tornar a deficiência uma linguagem e como que a gente consegue também se inverter das formas de se fazer cinema para que o nosso filme, ele não seja, abre aspas, né, só sobre deficiência, e sim que ele seja um filme que ele propõe algo de diferente para o cinema gaúcho, para o cinema nacional também. Acho que é isso. Pois é, é um filme que faz a gente pensar muito na experimentação, não é, Victor Hugo? Exato. E eu até estou curioso para ouvir também o Márcio, que eu já conheço de outros festivais também. Tu vê só que a dupla, os co-diretores, eles chegaram até a pintar o cabelo, para que ninguém confunda eles, eles sabem que os dois dirigiram o mesmo filme. Eu quero ouvir do Márcio como é que foi essa dobradinha entre os dois, quem propôs o quê nesse filme que fala muito sobre temas urgentes, mas de uma maneira, como tu disse, experimental, de uma maneira que experimenta. Ele está falando de exageros, mas exageros positivos e exageros negativos também. Então eu gostaria também de ouvir o Márcio em relação a isso. Então, eu gosto muito de dizer que o exagero também, para mim, ele é muito um voto de confiança e um presente do Victor, assim, o roteiro é do Victor. Então ele escreveu e daí chegou e propôs para mim, apesar de a gente já ter um trabalho em dupla, já o nosso quarto curta juntos, que a gente está apresentando, a gente ainda tem escreve, faz coisas separadas. Então, era um projeto muito pessoal, de uma questão muito forte que o Victor passou, de vários momentos que ele passou por uma opressão muito forte. E daí ele escreveu esse roteiro e me apresentou e me convidou para dirigí-lo. Então, a ideia começou com ele e a partir desse momento a gente começou a pensar exatamente em como, vamos dizer, costurar todo esse trabalho que a gente vem fazendo e sobre esse tema que a gente vem falando nos últimos filmes. mas uma das coisas principais que a gente se dá conta é que a gente está num momento em que a gente está num momento de esgotamento de termos e de esgotamento de símbolos, né? Então, uma das coisas que a gente começou a se dar conta é que, para o exagero, a gente precisa ir para o lado oposto, que quando a gente percebe que algo está esgotado, que algo já não tem mais nada, para a gente conseguir falar sobre isso, a gente tem que ir para o outro lado, a gente tem que ir para o exagero, a gente tem que ir para algo muito mais forte, né? Então, esse trabalho começou nessa divisão, nesse convite e agora, simplesmente, a gente consegue chegar num momento muito bom nesse filme. O Victor recebeu o prêmio de melhor ator, a gente está vendo aí algumas cenas, não é? Victor, como foi para ti, não é? Tanto interpretar esse personagem enquanto receber esse reconhecimento? Eu acho que é sempre muito emocionante, assim, receber esse prêmio que o pessoal foi amado, porque acho que tem uma questão muito forte, né? De eu ser um ator gaúcho, e por mais que, enfim, do ano passado para cá, eu tenha tido um reconhecimento muito forte fora, assim, do estádio, enquanto ator, sempre vão ter esse reconhecimento no lugar que a gente nasceu, assim, né? Acho que é meio que o que eu falei no palco, assim, quando eu recebi o prêmio, né? Talvez esse prêmio seja também mais para os outros do que para mim, assim, nessa questão de quando a gente olha principalmente para a indústria cinematográfica gaúcha e a gente não percebe. E, sei lá, a gente vê que pouco, aliás, pouco ou nunca, se contratam atores e atrizes com deficiência, né? Então, acho que esse prêmio, ele não... Óbvio que é muito da minha história, ele é muito meu, porque, enfim, né? Tipo, só eu sei o que eu pensei. Mas também ele é esse símbolo para as pessoas verem que não existe só eu, sabe? Eu não sou o único ator, eu não sou o único profissional com deficiência gaúcho que quer oportunidade, sabe? Então, acho que foi esse momento de levar as outras pessoas e, assim, claro, né? E levar isso de novo, né? Porque em 2022, eu já tinha ganhado o melhor ator aqui no Festival de Gramado. Então, acho que também é um... Acho que algo significa, assim, né? Tipo, sei lá, eu ganhar quase que dois anos seguidos esse prêmio de melhor ator, acho que significa que existe uma arte com deficiência surgindo num estado muito latente e que não tem mais como ninguém negar e frear. Isso que já é dado, sabe? Ah, que bacana. Parabéns pelo prêmio. Lembrando que o filme também levou o prêmio de melhor montagem, não é, Victor Hugo? Inclusive, o Márcio falou que parabenizou o júri por ter dado esse prêmio, não é, ao filme. Disse que foi muito corajoso. O que você achou? É, eles vão fincando bandeiras, né? O Victor acabou de comentar, e o meu chará acabou de comentar que é muito importante, que existe uma cena acontecendo. Ele acaba fincando essa bandeira e mostrando, né, que os seus pares têm relevância, que os seus pares precisam ser mostrados. E até onde eu sei, eu não tenho informação completa ainda, Lívia, mas o Victor, eu sei que ele está em pré-produção, talvez, de um longa-metragem. Eu até quero que ele me corrija se eu estiver errado. Mas isso, então, é mais um exemplo de que isso está acontecendo, de que as pessoas que precisam de mais holofote, elas estão recebendo. E isso é muito importante, né? Num festival de gramado como um todo, todos os festivais de cinema, e o audiovisual como um todo. Essas pessoas, todas as pessoas, de todas as cores, de todas as etnias, precisam das suas vozes. E ele acaba de fincar uma dessas importantes bandeiras. É isso aí. Tem planos, então, para um longa agora? Contem para a gente. Então, a gente já... A gente terminou de rodar já o longa. Semana passada, a gente foi quase... Acabou o longa e já veio para o festival, assim. É o nosso primeiro longa. A gente também co-dirige. O Victor também é protagonista. Então, a gente repete essa dobradinha que eu digo sucesso. A gente já vem trabalhando juntos há bastante tempo. Funciona. E é o nosso primeiro longa que se chama Nós a Sós. Ele já está agora entrando em pós-produção. A gente já está começando nos trabalhos de montagem e da finalização como um todo. Ele tem distribuição já fechada para os cinemas brasileiros pela Vitrine Filmes. Então, acredito que lá pelo ano de 2026 a gente vai estar estreando nos cinemas. Mas, até então, ainda estamos nesse processo e muito felizes, assim. Eu também já desenvolvo um outro longa e o Victor também já está trabalhando no próximo curta. Então, eu acho que, enfim, a gente gosta muito de não parar porque, enfim, a gente acredita que enquanto a gente está, assim, fazer, estar gravando, estar fazendo filmes, também é uma forma, pelo menos, para mim, de me manter vivo e de me manter a sanidade mental. Então, para mim, é muito importante. Espero, em breve, estar compartilhando esses próximos projetos com o público e com o Estado, assim. Ah, que legal. Muita produção pela frente. O filme já está em um estágio bem mais avançado. Deu só bom que o Márcio trouxe as informações completas. Legal. E vamos incluir, então, o Ângelo Sérgio, o ator que está aqui com a gente. Você tem alguma pergunta ou comentário para fazer para o Márcio e para o Victor? Boa tarde, Victor, Márcio. Eu estava lá no Palácio, assisti o filme, fiquei muitíssimo impactado com tudo e o prêmio foi mais que merecido. E eu fiquei pensando que... É um manifesto, né? É um filme manifesto. Eu não sei como é que vocês se sentem ouvindo desta forma, mas eu queria entender um pouquinho como é que foi a relação diretor-ator, porque o Victor está muito solto no bom sentido, uma atuação maravilhosa. E o diretor tem um olhar sobre isso. Eu queria entender um pouquinho, para vocês contassem um pouquinho como é que foi essa relação ator-diretor, diretor-ator para a produção dessa obra-prima que é o Usagero. Muito obrigado pela pergunta. Eu e o Victor já temos uma relação há muito tempo. Então, acho que essa intimidade e já conhecer muito bem o trabalho, eu acho que isso já sempre, quando a gente inicia um projeto, já nos coloca num patamar muito confortável. E eu sinto que o Usagero, pelo menos para mim, e depois passo para o Victor, foi muito um trabalho do Victor estar muito livre. A gente sempre comentou e debateu como a gente queria, mas eu sempre dei muito espaço e sempre trouxe muito o Victor para que ele pudesse estar o mais confortável, o mais livre no set. Acho que esse foi um dos sets mais tranquilos que a gente já teve. E, ao mesmo tempo, por já ser um texto que ele escreveu, que ele já estava muito familiarizado, o meu trabalho veio muito mais de conseguir guiar ele, de a gente conseguir extrair o máximo desse texto e dessa ideia que ele tinha. Então, foi um set maravilhoso. E o Victor, ele é... Eu sempre gosto de falar, mas ele, para mim, um dos melhores atores com quem eu já trabalhei e por isso que a gente segue trabalhando e não... E sempre que tem alguma coisa escrevendo, eu já penso em ele estar junto, porque ele é um ator que sempre me surpreende e que sempre consegue ir muito além do que a gente acha que ele poderia ir. Então, é sempre muito bom trabalhar com ele. Por isso que eu sempre recomendo e falo, contratem, chamem o Victor, porque é sempre algo muito prazeroso e sempre algo... e o sucesso sempre é garantido, praticamente. E acho que também no set do Zagero, acho que... que teve uma questão muito forte, assim, que foi... que foi o primeiro... o primeiro trabalho, assim, que eu... Porque, enfim, só um resumo, né? Eu estou desenvolvendo também o meu primeiro salmo no teatro, que vem muito a partir de uma pesquisa de como pensar em técnicas de atuação que sejam confortáveis para vários tipos de corpos com deficiência. Porque quando a gente chega nas enciclopédias de teatro, tem muitos tipos de corpos com deficiência que não tem como seguir essas técnicas, né? Então, o meu salmo no teatro, ele se deu muito a partir de uma pesquisa, a partir do meu corpo, de como colocar o meu corpo enquanto uma técnica, né? Como criar uma nova técnica, enfim. Então, o Sete do Zagero, ele foi muito assim... foi o primeiro filme que eu realmente consegui me soltar no sentido de não tentar ficar preso e ficar... é, tipo, uma ideia muito arcaica sobre o que que era a minha imagem enquanto ator e o que que eu precisava passar enquanto atuação, assim. Então, foi muito esse lugar de experimentar e de entender que o meu... que o meu corpo e que a minha imagem enquanto atuação, ela vai ser a minha imagem, sabe? Sim. Que não tem... E acho que isso também é bonito, que é perceber que não é por eu ter uma deficiência, né? Eu acho que, enfim, todo ator e toda atriz vai ter a sua própria imagem enquanto atuação. Victor e Márcio, parabéns pelo trabalho, vocês seguem conosco, a gente vai seguir aqui também com o debate. Antes de prosseguir com a nossa conversa, vamos assistir a um trecho do filme de Janeiro dirigido por Boca Migoto. Roda aí. Não deu pra achar nada, então. Sobre o quê? Sobre o meu trabalho. Uma bobagem. Bobagem. É sério agora? É sério, o meu trabalho. Trabalho. Me carregar tijolo, construir casas, construir edifícios, coisa que eu fazia na tua idade. Bater tambor é coisa de vagabundo. Escuta, por que o senhor me odeia tanto? Tu não me matou? Eu ia voltar a falar nessa merda de novo? Todo mundo sabe que um filho tem que matar o seu pai. E tu não me matou. Tu tem 50 anos, assim... 56, 56. E fica com essa brincadeira de adolescente, com essa cara pintada, contando aí os trocados que nem dá pra tu comprar um cigarro. Eu é que tenho sustentado o teu vício. Apenas mais uma conversa entre pai e filho? Essa é a sinopse do filme Simples Assim, Ângelo. Bem-vindo. Obrigado. Simples Assim, mas nem tanto. O janeiro nasce da nossa, da necessidade de um coletivo de sociedade que se pergunta sobre a situação atual do país. então janeiro é um pouco de uma construção que tenta produzir uma resposta mínima a respeito de todos os eventos políticos nefastos que o país vem passando desde um tempo. E o diretor Boca Migoto, no meu ponto de vista, acerta, porque ele traz isso da esfera pública jogando para o privado e coloca isso na boca de pai e filho. Então, assim, nós temos uma triangulação ali, edipiana, vamos dizer assim, onde um pai e um filho discutem, e esse terceiro que está ausente ali na mesa, eles discutem sobre a mãe, etc. E nós podemos pensar na perspectiva desse pai carrasco, desse pai que, na política, que está aí nos punindo e que nós estamos passando por tudo. Então, um preâmbulo básico, o filme faz essas conexões e é um filme importante. Então, foi muito bacana poder estar em gramado e é importante dizer que esse é um filme que a gente fez para festival, quer dizer, Boca Migoto, Alexandre Derlan, na produção, a lógica é levar, levar a mensagem. E, obviamente, de Clemente Vizcaíno e Nelson Diniz, dispensa. Grandes atuações. Dispensa. Eu estava conversando aqui nos bastidores também com o Ângelo que o Nelson... Bom, o Clemente é veterano do cinema gaúcho, mas o Nelson Diniz, para mim, é um dos grandes atores da geração dele. E até acho que deveria ganhar mais espaço do que tem. E esse filme, a gente fala muito da esfera política que existe nele, como bem disse o Ângelo, mas eu acho que ele, numa escala um pouco menor, é sobre como isso nos reflete. Nos últimos quase dez anos, a gente tem falado tanto sobre a política no ambiente familiar. E era assim antes, acho que não era tão assim. Tudo fica maior de acordo com a sua ideologia. Então, essa conversa simples entre pai e filho acabou tomando contornos mais agressivos por causa de visões políticas. O filho pensa de uma forma e o pai pensa de outra. e também, ainda numa escala mais baixa, o filho tem um trabalho, entre aspas, que é um trabalho diferente, que não é um trabalho convencional, que não é um trabalho ao qual o pai se acostumou a chamar de trabalho ao longo das décadas. Ele é um artista. E os artistas, querendo ou não, são incompreendidos. Porque, muitas vezes, é um trabalho subjetivo, como acontece com o filho, e ele é julgado pelo pai porque o seu trabalho não é um trabalho. Porque ele não ganha o dinheiro necessário. Mas será que o pai também ganha esse dinheiro necessário, talvez? Ou ele ganha só um pouco mais que o filho, enfim? Mas, então, é isso. Para além do espectro político, e eu acho que isso é interessante também, porque o Ângelo tem formação em psicanálise. Ele pode falar também sobre isso. Porque vamos excluir também a esfera política. Como é que fica isso de acordo com o que a gente pensa como família? Na prática, nós estamos diante do velho, do bom e velho conflito de gerações. O bom e velho conflito de gerações que aparece nessa briga enfática onde ele, ali, é muito pontual, ele diz que tinha que ter me matado. Quer dizer, o filho precisa matar simbolicamente, o filho precisa superar, o filho precisa avançar o pai. E ele não. E ele está ali. Ele ainda está com 56 anos e está em casa. Então, é uma reflexão para gerações que estão aí, para os conflitos familiares que ainda estão colocados de modo diferente, mas o cerne, o mesmo ainda. É uma alusão direta à psicanálise. Uma alusão direta à psicanálise. Nós temos um Freud, nós temos um Freud ali. O Freud do Boca Migoto está ali no filme. me faz pensar também que tudo é político, não é? A política está intrínseca, permeia nas nossas relações. E nos permite tomar a parte pelo todo. Eu acho que essa é a grande questão. Quer dizer, o janeiro é bacana porque esta pequena parte nos permite aludir ao todo. Então, vida longa. Nós esperamos muito que esse filme seja muito visto porque ele nos permite essa discussão numa esfera macro da política, mas também na pequena esfera que é a família. Então, debatido... Você faz esse papel do artista que trabalha junto com o protagonista ali, vivido pelo Nelson Diniz. Como foi fazer esse papel, contracionar com esses dois grandes atores? poxa vida, para mim, benção para Clemente Vizcaíno e Nelson Diniz. É um presente para mim ter contracionado com eles. E a temática em si é muito importante porque nós temos ali também a questão do conflito racial. Quer dizer, é um homem negro que é supostamente ali namorado de um homem branco numa família supostamente conservadora. Então, quer dizer, o meu personagem, inclusive, eu acho que isso é legal, ele aponta de cara o conflito que vai se estabelecer na história. Então, foi um deleite, um prazer e espero trabalhar mais com eles, inclusive. Vamos perguntar aqui para o Marcio e para o Victor se eles têm alguma pergunta para fazer aqui para o Ângelo ou comentário também sobre o filme. Eu estava muito pensando e queria entender como é que foi esse convite, como é que o projeto chegou, eu gosto muito, enfim, eu também venho do jornalismo, então, eu gosto muito de entender como que esse projeto surgiu, eu queria entender qual foi o caminho do projeto até chegar a ti. Bom, bem interessante. Primeiro, é bom dizer que o Janeiro é um filme independente, quer dizer, sem recursos governamentais, enfim, o grupo junto, no conjunto, entra e resolve fazer o filme, quer dizer, resolve o Bocamigoto, é de uma certa forma convencido por um grupo de amigos, onde o Alexandre Derlan faz a produção e, a partir daí, então, se estabelece, precisamos falar sobre o contexto. e o Bocamigoto apresenta esse roteiro para nós, ele é o roteirista também, e todo mundo, eu especialmente, caio para trás quando eu entendo do que se trata, teve uma certa suspensa até esse roteiro chegar, e quando chegou, topamos na hora, quisemos todos ir fazer, e veio muita gente boa, muita gente bacana para compor essa equipe. e o filme acontece, é um filme que acontece em uma locação, foi gravado em uma tarde, com essas duas feras do cinema que deram um banho de interpretação, e eu entro nessa história porque, em uma outra curta-metragem, que é o Ferrolho, que eu sou o protagonista nesse curta, me aproximou do Bocamigoto e já estava com o Alexandre Derlã, e o Alexandre Derlã vai ser o produtor do filme do Janeiro, e eu entro nessa história a convite porque parece-me óbvio, porque tem que ter um homem negro, etc, tudo isso enriqueceu a história, tornou essa história muito melhor contada. Ângelo Sérgio, o ator de Janeiro, muito obrigada pela presença hoje. Eu que agradeço. Lembrando que o Festival de Cinema de Gramado vai até sábado, dia em que a TVE transmite ao vivo a cerimônia de entrega dos Kikitos direto do Palácio dos Festivais a partir das nove da noite. A programação completa do festival você confere pelo site festivaldecinemadegramado.com E a gente te convida também a acompanhar a nossa cobertura pelo Redação TVE ou Estação Cultura e nas redes sociais. Acesse lá no Instagram o perfil TVRS e segue a gente. Intervalo e já voltamos. 52º Festival de Cinema de Gramado 52º Festival de Cinema de Gramado Estamos de volta para o debate dos curtas gaúchos apresentados durante o 52º Festival de Cinema de Gramado. Neste bloco vamos conversar sobre mais dois curtas que participaram do prêmio Assembleia Legislativa Correnteza e Não Tem Mar nessa cidade. Estão conosco neste bloco a produtora de Correnteza Caroline Scorteganha e ainda a diretora de Não Tem Mar nessa cidade Manu Zilvete que conversam com a gente por videochamada. Antes vamos a um trecho do Curta Correnteza. Um susto é mais que um susto quando envolve o que é nosso. A novidade o acaso covarde a simples ideia da surpresa. Um detalhe separa o resto da grande sorte do acontecimento. Estava lá para quem queria longe de quem não podia e assim vem a notícia. Assim aos poucos gota de desgraça que enche o balde da tragédia. Ele transborda inunda o pátio encharca os pés as pernas endurece o resto petrifica o sóbrio enfraquece tudo. Duro como o coração de quem fica deve assim petrificar deve assim entorpecer deve assim ressuscitar à medida que os corpos vão sendo expulsos desta correnteza de podridão. Deve assim flutuar numa vontade imensa de abandonar o corpo suspensa a sofreguidão. Com mais de duas décadas de experiência no audiovisual Diego Miller e Pablo Miller apresentaram em gramado este curta que faz um recorte intimista do que se passou na capital gaúcha em maio de 2024 com a enchente histórica. Está conosco a produtora Caroline Scorteganha. Um acontecimento tão surreal não é Caroline que precisava ir para as telas. Seja bem-vinda. Obrigada gente bem feliz de estar aqui com vocês representando o Diego e o Pablo que são pessoas especiais demais para mim. E realmente essa história ela ela é tão icônica tristemente icônica para o nosso estado a gente falava muito de algo grandioso que aconteceu no passado e vivemos e seguimos vivendo agora em 2024 e o filme veio na verdade como uma homenagem a muitos colegas pessoas do nosso convívio que estavam dedicando 100% da sua vida ao trabalho voluntário imposto de resgate entrando na água fazendo marmitas lanches arrecadando doações e aí o Diego tinha esse trabalho documental já da enchente e a gente acabou conversando e querendo né deixar esse registro e deixar essa homenagem também a todo mundo que se doou como diversas pessoas no estado são dois diretores com muita experiência não é Victor Hugo o que chamou atenção em Correnteza interessante no primeiro momento eu pensei será que eles estão fazendo isso logo depois do término quando a água já estava sendo drenada ou foi bem no início mas o que tudo indica já foi na segunda parte após todo mundo já se doar para esse momento como ela bem disse mas é o mesmo tempo que ele é macro ele é intimista também junto a essa fotografia preto e branco que eu gostaria também que ela comentasse mas antes de tudo como é que foi a escolha do Nicolas Vargas que é super famoso um ator gaúcho que já tem uma trajetória bem reconhecida eu queria saber como é que foi esse contato e como é que foi a apresentação dessa ideia e tal vocês todos pegaram junto muito rápido como foi isso? então na verdade o projeto ele não foi só captado ao final a gente tinha um trabalho de registro documental de todos esses voluntários que estavam trabalhando juntos e que tiveram como base a local do Iltinho a gente estava documentando até para uma prestação de conta para os nossos doadores que acabaram procurando a gente para enviar dinheiro para as nossas ações e o Diego estava no início de tudo saiu com a câmera dele e documentou algumas coisas e aí quando a água começou a baixar o Nicolas era um dos voluntários o Nicolas é um grande parceiro nosso é um grande parceiro do Diego do Pablo ele é também um dos atores do nosso filme que a gente vai exibir na sexta-feira que é o Infinimundo então essa relação de proximidade trouxe a figura do Nicolas como protagonista desse projeto que era a representação tanto que a cena inicial ele sai de dentro da local e vai entender essa dura realidade pelo qual Porto Alegre e tantos outros municípios do estado estavam passando Caroline você tem uma grande experiência também no cinema principalmente como figurinista há mais de 15 anos como figurinista mas também já fez direção de arte produção quais foram os desafios dessa produção especificamente? Eu acredito que o desafio de estar indo para a rua registrar o Correnteza ele se une ao desafio que a gente viveu diariamente do entendimento de como o nosso trabalho de formiguinha estava tendo uma grande força no macro a gente registrou esse filme a gente saiu entre quatro pessoas para a rua era eu Diego Pablo e Nicolas para captar as imagens da figura que conduz esse olhar em meio a nossas idas para distribuição de doação ao lado de outros colegas em meio a compra de material para ajudar diversas frentes sejam abrigos sejam casas que estavam sendo ocupadas por pessoas então eu acho que o desafio era entender um cronograma para a gente conseguir captar na luz que a gente gostaria que teria que traria essa dramaticidade junto ao texto que veio de uma poesia do Diego entender esse casamento entre a poesia do Diego que foi escrita há bastante tempo atrás para outra tragédia nacional muito muito triste que foi Brumadinho a gente conseguiu pegar esse texto do Diego entender que essa dor se repetiu numa potencialidade maior e agora ao nosso lado e no nosso estado então eu acho que casar a emoção com o profissional foi um foi um grande desafio assim e até mesmo de conseguir trazer os registros que a gente fez com o celular e trazer para a mesma qualidade que ficou impressa na tela e também unir profissionais incríveis que todo mundo foi voluntário é um filme realizado em quatro dias então o Guizé que deu voz à poesia ele parou o ensaio de uma banda dele para gravar para nós o texto de uma forma voluntária a gente teve o Sacha compondo uma trilha em meio a um outro projeto dele uma trilha original e porque todos foram tocados e queriam fazer parte de uma de um registro e uma homenagem para todo todo brasileiro ou todo ser humano que veio e doou um pouco de si para essa tragédia macro que aconteceu aqui assim como o nosso montador o Fabrício também fez toda uma modificação de agenda para para estar nos ajudando a gente é uma equipe que vem com uma base muito tocada pela tragédia porque além de estarmos indiretamente atingidos em Porto Alegre a gente rodou no ano passado um longa que é o Infinimundo na região de Sinimbu e é uma região que muito daquele nosso registro que vai que está impresso e que vai ser exibido agora sexta-feira no festival também na mostra de longas gaúchas ela foi devastada e não existe mais então ter esse registro era eu acho que uniu emocional ao documental foi um grande desafio e o filme é uma homenagem não é aos voluntários mas interessante saber que o texto poético foi feito em outro contexto não é e fiquei pensando também na contradição que essa enchente nos trouxe um evento tão triste mas que rendeu belas imagens não é Vitor Hugo as imagens são impressionantes e a gente vai se acostumando com isso também ela disse que esse texto foi feito para a tragédia de Brumadinho e nós acabamos aquilo que estava tão longe estava lá em Minas Gerais e agora uma tragédia que não é equiparável mas as tragédias não são equiparáveis cada uma tem a sua importância a sua nuance enfim e a gente vai se acostumando cada vez mais com isso com essa produção de novo a importância do audiovisual do audiovisual gaúcho que captura isso era importante que um filme como esse falasse sobre esse assunto que foi tão importante eu até pensava durante a enchente eu pensava nossa quantas capturas de imagem agora essa galera que está sempre com câmera na mão vai fazer para filmes que vão ser exibidos em festivais no ano que vem não precisou já foram selecionados esse ano e até essa é uma das perguntas que eu tenho para ela que foi muito rápida ela falou que foram quatro dias e já montaram e já se prepararam e escreveram e como é que foi a surpresa de descobrir que o filme foi selecionado a gente ficou muito feliz principalmente porque a nossa ideia inicial era exibir esse vídeo para todos os colegas que estavam trabalhando ao nosso lado que são inúmeros e grande parte do mercado audiovisual e aí a gente a gente saiu captou essas imagens a gente não entendia exatamente onde ia parar aí a gente procurou inúmeros textos para casar com essas imagens e trazer tudo aquilo que estava dentro da gente para fora entendemos que a poesia do Diego trazia esse sentimento maior do que muitos outros textos que a gente acabou entendendo ou tentando construir e ver que conseguimos cumprir o prazo contamos muito com o Fabrício nosso montador muito com o Sasha muito com a Samanta Amaral que é uma menina lá de São Paulo que finalizou outros projetos dos meninos veio e se propôs a fazer a cor tudo de forma voluntária o filme todo teve o envolvimento voluntário de todas as pessoas e entender que essa essa doação que virou ali algumas algumas horas a mais porque a gente também construiu essa história às vésperas de acabar as inscrições de grado deu certo e tocou o coração da curadoria do festival e a gente conseguiu mostrar de uma forma sucinta não é um filme longo mas é um filme que com o seu tempo e espaço ele toca a quem assiste e inclusive a gente fez uma opção de deixar os créditos bem visíveis porque é um agradecimento também a quem procurou a gente dizia quero ajudar vocês não posso ir vou fazer um pix o pablo mesmo ele veio pra cá pra ajudar desceu do rio de janeiro até o rio grande do sul de carro então foi é incrível a gente poder né tá botando pro mundo essa singela homenagem e registro né de tudo que a gente ainda vive no estado parabéns pelo trabalho obrigada pela participação produtora caroline escorteganha até a próxima e agora é o momento de assistir a um trecho do curta não tem mar nessa cidade de Pelotas que ganhou o prêmio de trilha sonora eu preciso estar aqui porque lá no meu país não tem um doutorado mas ao mesmo tempo eu precisava estar lá por causa dos meus amigos dos meus familiares dos meus conhecidos e também a minha pesquisa está voltada ao meu país eu sempre tive os pés em dois mundos sabe eles não quando eu morava em Calvo Verde eu fico pensando o tempo todo qual vai ser quando eu volto para aquela missão se vai aparecer voltar para casa ou vai aparecer que estou viajando porque Pelotas mas também a minha casa sabes fica esse sentimento de querer voltar eles são jovens apaixonados estão muito distantes da terra natal e vivem um inverno frio numa cidade distante do mar mas é um relacionamento que em breve terá um fim com o retorno dele a Guiné-Bissau Manu Silvete diretora está conosco por videochamada tudo bem? conta para a gente como surgiu a ideia do filme Olá gente boa tarde estou muito feliz de estar aqui o Não Tem Mar Nessa Cidade ele surge de um sentimento coletivo que eu compartilhava com pessoas na minha vida de um não pertencimento de não estar no seu lugar de origem de estar longe de casa Pelotas é uma cidade que recebe pessoas de muitos lugares diferentes tanto do Brasil quanto do mundo e aí a gente começou a partir desse sentimento construir a história de um romance entre dois imigrantes essa foi um pouco a premissa com o tempo a gente decidiu que a língua ia ser um tema importante a língua como forma de expressão e a princípio ser personagens que não falassem português mas ao longo da nossa pesquisa eu nunca fiz um casting eu fazia entrevistas com personagens sociais possíveis personagens e aí eu conheci o Paulo Edneia e ele é de Cabo Verde ele é de Guiné-Bissau ele é de Cabo Verde e os dois falam português são países que assim como o Brasil foram colonizados em Portugal mas que ainda assim a língua continuou sendo uma grande questão porque são dois países que tem uma relação com a língua portuguesa diferente do Brasil eles tem como a sua língua materna o criolo a gente está vendo aí alguns trechinhos do filme e Victor Hugo a gente falava antes sobre a diversidade de temas não é que a gente teve nessa mostra e aqui a questão da vida dos imigrantes universitários está bem representada e de uma forma muito poética algo que vem acontecendo já há bastante tempo na verdade está desde a fundação do Rio Grande do Sul ela é baseada em imigrações então a gente está há monumentos há homenagens à imigração agora está acontecendo inclusive no Vale dos Sinos o aniversário você recorda quantos anos da imigração alemã? 200 200 anos pois é mas a gente também tem uma coisa a se acostumar ainda no Rio Grande do Sul o público em geral as pessoas em geral que a imigração ela não para ela é para sempre sempre haverão trânsitos de pessoas entre países e aquilo ficou tão costumeiro no Rio Grande do Sul alemães e italianos alemães e italianos agora tem pessoas que vêm de outro lugar e a gente também tem que se acostumar isso são imigrantes que estão aí em busca de uma vida melhor ou às vezes nem de uma vida melhor as pessoas querem viver aqui elas querem morar aqui e elas têm um passado e elas têm uma vida dividida uma vida no Rio Grande do Sul no caso Pelotas e uma vida no seu país de origem Guiné-Bissau a língua a língua que deveria ser não só o que nos liga mas também uma forma da gente se relacionar se conectar melhor isso infelizmente não acontece da maneira como deveria sempre há esse embate sempre há esse choque e tem uma pergunta que eu quero fazer para a Manu é que fica um sentimento no ar assim como uma névoa que paira que parece diferente por exemplo da imigração italiana alemã por exemplo que os imigrantes chegaram e não quiseram voltar mas sempre há um pequeno sentimento e eu já imagino que a Manu vai me responder daquela coisa de é bom aqui a minha vida mudou de alguma forma mas algo me falta algo eu preciso voltar para casa que eu não estou encontrando aqui eu estou errado nessa ideia Manu? Ah eu não penso que eu construí essa relação porque eles eram africanos não sei se você está perguntando eu não sei se eu tinha um lugar de comparação com a imigração italiana e alemã né nesse lugar tipo que eles querem voltar e que os imigrantes alemães e italianos não sei se é exatamente isso que você perguntou mas assim voltando um pouco até no que você propôs antes até a imigração italiana e alemã ela é relativamente recente comparado que na verdade o primeiro fluxo migratório grande do Brasil foi justamente uma imigração forçada africana né inclusive principalmente na cidade de Pelotas que é uma cidade portuária e que é uma cidade que ela servia justamente para elevar para todo o sul do Brasil pessoas africanas escravizadas né então até os dias de hoje Pelotas é uma cidade profundamente preta é a cidade mais preta do estado e para mim era muito importante também construir esse diálogo a partir de outro lugar da imigração africana né imigração que não foi forçada e que justamente foi feita no lugar da educação acho que na maior parte dos filmes que eu vejo de imigração africana os imigrantes estão em condições de trabalho difíceis e justamente eu conheci e virei amiga dessas duas pessoas que são imigrantes africanas e que são estudantes universitários e que estão aqui para se desenvolver intelectualmente justamente queria mostrar que os dramas deles não são ser deportado ou tá ilegalmente se não dramas muito subjetivos e muito do emocional e enfim né de e que são muito comuns eu acho na imigração acho que até eu não sei assim dizer sobre esses imigrantes alemães italianos que são parte da história do estado assim eu acho que talvez queriam voltar também assim é um sentimento talvez mais de saudade né do que do que de insatisfação com o país não sei ele fala ali né que Pelotas também é a casa dele então aquele sentimento não é de pertencer aos dois lugares é muito interessante mas eu queria falar um pouquinho da Edneia Brasão que enfim ela foi receber o prêmio de trilha sonora não é e ficou emocionada falando sobre a canção de Cabo Verde né de poder cantar uma canção do seu país de origem e ela disse que ficou nervosa com o teu convite Manu queria que tu comentasse um pouquinho ela tava nervosa na hora assim pra pegar o prêmio ela não acreditava assim ela não é a Edneia ela da música né enfim o filme ele é um docfic então existia essa premissa desse casal de imigrantes e essa parte ficcional do filme né e o Paulo e a Edneia não são um casal aqui na vida real eles se conheceram no nosso processo de fazer o filme mas existe algo muito documental que são os personagens deles né ele realmente é o Paulo realmente é a Edneia e tudo que eles falavam de sentimento são coisas que eles compartilharam comigo que são histórias que eles me contaram e que a gente foi transformando na narrativa do filme transformando o filme de acordo com o que ele e ela iam contando assim e a gente é confido no processo né então por exemplo a personagem dela originalmente estudava outra coisa quando eu escrevi o roteiro e assim eu conheci a Edneia e a personagem dela estudava música automaticamente a personagem dela virou a gente colocou a música no filme e quando eu perguntei que musical ela queria cantar ela estava também no recital eu falei que música ela queria cantar ela estava em dúvida ela falou só por tantas eu não sei e eu gostava muito dessa música da Cisária Évora e eu achava que a música se relacionava muito com o filme e eu perguntei vamos cantar essa soldagem da Cisária Évora e ela estava assim ah, tá bem eu gosto da música ela achou legal mas ela não estava ainda tão convencida e aí a gente filmou bastante tempo o filme muito tempo depois vários meses depois quando a gente foi regravar um outro momento do filme ela falou assim ah, eu estou fazendo um recital de música do Cabo Verde e ela falou assim, normal ah, contando a vida dela tá, a gente tem que filmar isso ela, mas a gente está ensaiando os meninos estão com vergonha a gente não está muito bem para o recital ainda, falta um mês a gente está só ensaiando eu, ótimo melhor ainda a gente filmou o processo a gente vamos filmar esse ensaio os gurias estavam tritamente envergonhados assim eles adoraram ficaram super animados e falaram assim olha, a gente não ensaiou tanto a gente está ainda bem improvisando eu, não tem problema é sobre isso a gente quer isso vai ser super da hora bora lá então foi muito bom assim mas a galera foi lindo porque a galera estava se fazendo assim e para eles ainda faltavam muitas coisas para corrigir para limpar e a gente estava super emocionado falando o cara está maravilhoso assim então a Virginia estava muito nisso de assim ah, você me filmou cantando ali num jantar num ensaio aí depois a gente com o Pedro que é o compositor junto com a Virginia da trilha sonora ele compôs alguns arranjos instrumentais e era só isso que eu tinha pedido para ele e ele falou assim não eu vou regravar tudo que a Virginia cantou no ensaio no estúdio aí eu falei bora então e ele foi topando um monte de coisa falando só seguindo falando gente confio vamos lá deu certo e daí na hora de fazer a pós do som a gente foi fazendo uma proposta de trilha e aí eu curti muito o resultado final e ela também ela adorou se ver em tela grande ela tinha visto o filme só digitalmente assim celular em computador e aí ela não acreditava assim no que ela estava vendo ela estava assim ela estava nervosa assim tipo assim ai Manu desculpa eu não sou atriz acho que eu não fui muito bem e eu falei tu tá ótimo eu adoro você no filme repica de gosto ela se viu e falou ai não foi tão ruim né e eu falei foi ótimo e aí quando a gente gravou assim a permeação ela falou eu não acredito e eu falava sim mulher então sucesso e que linda a voz dela no final deu tão certo que acabou sendo selecionada para o Festival de Cinema de Gramado então acho que é um carinho importante dessa arte que ela reproduziu no filme é isso aí Manu Zilvete diretora muito obrigada pela presença hoje parabéns pelo filme obrigada então é isso agradecemos a presença e a participação de todos no programa de hoje você pode acompanhar notícias e informações desta edição do Festival de Cinema de Gramado no nosso telejornal Redação TVE e no Estação Cultura e é claro também nas nossas redes sociais TVE, RS logo mais às 10 da noite tem a exibição de mais curtas metragens e amanhã estaremos aqui para o debate às 13h30 até lá Victor Hugo agradecemos também a audiência de vocês tchau tchau